E aí 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 Vamos lá então né rapaziada desse estilo Pove né Pove eu acho que é assim que fala não sei Um estilo mais Meu vogue né então vou continuar trazendo se estão gostando Fica aí demais e vamos lá mano Vamos jogar aí forte no diezinho forte que vai começar É isso aí rapaziada Vamos lá estamos Vem na verdade muitos inscritos aí É nos últimos vídeos Então valeu demais aí a todo mundo Que se inscreveu e que esta se inscrevendo no canal Que veio pelos últimos vídeos E vamos lá mano Vamos começar essa partida aí Vou ficar no meu tripé Vou ficar no meu tripé improvisado aqui Deixa eu ver Vamos cair eu quero indicar tudo mas eles vão tentar cair ali é que eu gosto de cair ali perto da distância é nesse estrega aqui, cara, essa esquina dele é muito top né, você é doido né, esse esquina esse esquina tem tipo umas chamas, rapaziada, não tem muito da hora, esse esquina do passe tem um baú por aqui, acho que tá aqui embaixo, ah não tem aqui ó, já tá aqui ó, que baú parece que tem mais outro aqui ou não agora tem vários baúzinhos velho, eu gosto e sempre velho aqui é de leite lá nos tartaruga né, nos tartaruga ali né esse aqui é bom, esse aqui é muito bom aqui ó, sempre vem aqui ó, pra levar a gente entrar aqui ó, ó no esgoto, se tá entrando em um hora já fica o opa opa, o cara matei, ele quase que morrido o cara tava com uma dose épica seu bonito Vou dar um kitzinho também que é bem... A pizza é boa, né? Muito obrigada, hein? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Mano, não acredito, velho. Acabei morrendo, cara. O cara brotou do céu do nada e me matou, velho. Mano, eu tava com um... Um loot muito bom, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu não acredito, velho. Vamos fazer o quê, né? É um jogo online, né? É um jogo online, né? Então... É um Battle Royale, na verdade, então, né? Nossa, peguei 1.200 pontos de gols, velho. Vamos ver o que a gente liberou aqui no passe. Olha, mano. Tá quase completo já, hein? 9.900... Pode ir pegando essa aqui já. Show, show da hora. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima. É isso aí, rapaziada. Fui, mano. Valeu. Valeu.